Isso é uma preocupação, né, assim, saindo um pouquinho do feminino que eu tenho em relação ao Brasil e é uma questão que a gente não vai mudar, uma evolução do mundo, da sociedade, mas eu acho que muitas crianças perderam, né, os moleques, assim, perderam aquela paixão pelo futebol, primeiro, e também o futebol ele tinha a paixão como motivação e a necessidade, porque para um cara mudar de classe no país é muito difícil. E o futebol sempre foi uma mudança de classe, né, de poder, pô, mudar a vida da sua família, né, e agora não, agora você tem não só o tema, mas você tem o funk, os caras querem ser funkeiro, os caras querem ser youtuber, que bom que tem outras, né, mas aí diminui o número de moleques que vão nessa, que olham isso como uma oportunidade, uma necessidade de fazer a vida, né, e às vezes a paixão também por como as coisas foram conduzidas, né, acho que a gente tem um número menor, né, então esse é um desafio desse número menor, mas também a gente tem tecnologia e capacidade de investimento para buscar muitos que não conseguiram ser vistos na época anterior, né, então de ir para qualquer lugar.